Olá, pessoal! Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde a gente resolveu a letra A desse exercício. E agora vamos resolver a letra B. Lembrando que ele pede para a gente simplificar essa função, determinar os coeficientes e depois classificar. Então, vamos lá! Aqui a gente começa escrevendo o f de x. E aí temos menos 4 multiplicando um produto notável. E aí resolve primeiro o produto notável. Então, vou repetir o menos 4 e vou abrir o parênteses. E aí, resolvendo esse produto notável usando a fórmula, é o quadrado do primeiro menos... Está vendo que tem um menos aqui? E menos x mais 3 é a mesma coisa que 3 menos x. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso dá 6x. Mais o quadrado do segundo. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá? Agora, temos 3 multiplicando menos 1 mais x, multiplicando x mais 1. Eu vou repetir o 3 e vou fazer esse outro produto notável, tá bom? Esse aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vou abrir o parênteses, porque o 3 está multiplicando o resultado desse produto notável. Isso dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Entenda que o primeiro aqui é o x, tá bom? Então, x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que dá 1. Professor, o primeiro não é o menos ou não? Veja, menos 1 mais x é a mesma coisa que x menos 1. Tá bom? E como aqui é x mais 1, então x é o primeiro, certo? Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Na dúvida, você podia fazer chuveirinho, que é a propriedade distributiva, multiplicando assim, chegava na mesma resposta. Vou repetir agora esse sinal de mais e resolver esse outro produto notável. x menos 12 ao quadrado. Como aqui é um sinal de mais, não precisa abrir um parênteses, tá bom? Então, vai ser o quadrado do primeiro menos, de novo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 24x, porque duas vezes x dá 2x vezes 12. Dois vezes 12 dá 24, 24x. Mais o quadrado do segundo, mais 144. E aí, alguma dúvida? Muito bem. Agora é hora da gente fazer aqui chuveirinho, tá? Propriedade distributiva. E também aqui. Então, vamos lá. Vou repetir aqui o fx. Menos 4 vai multiplicar o x quadrado, vai ficar menos 4x quadrado. Menos 4 vai multiplicar menos 6x. Menos por menos dá mais. 4 vezes 6, 24x. Menos 4 vai multiplicar o 9. Menos por mais dá menos. 4 vezes 9, 36. Então, menos 36. Beleza? Agora, esse 3 multiplica o x ao quadrado, dá 3x ao quadrado. E o 3 multiplica o menos 1. Dá menos 3. Repete todo esse resto. E é hora de começar as simplificações. Então, vou repetir aqui o fx. E note que dá para a gente simplificar menos 4x ao quadrado com 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Porque esses dois aqui, ó, dá 4x ao quadrado. 3x ao quadrado mais 1x ao quadrado dá 4x ao quadrado. E aí, cancela com esse menos 4x ao quadrado. Ok? Também, vai dar para a gente simplificar 24x com menos 24x. Ok? E sobramos com o quê? Sobramos com menos 36, menos 3, que dá menos 39. mais 144. Então, isso é 144 menos 39, que dá 105. Confere? Muito bem! Terminamos a simplificação. Agora é só dizer o valor de A e o valor de B. nesse caso, como não tem x aqui no resultado, essa é a função constante. Tá? Função constante. A função constante ocorre quando A é igual a 0. Tá? E nesse caso, B é igual a 105. E aí, alguma dúvida? Posta nos comentários. Se não tiver dúvida, até o próximo vídeo. Tchau!